Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h57 da manhã do dia 28 do 10 de 2024, o vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link para a lojinha do canal também, lembrando o portfólio e todas as operações abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve durante o final de semana as análises, eu peço desculpa, tive um problema técnico aqui com o vídeo, com o áudio, e aí acabei pegando o microfone errado e aí o áudio ficou meio ruim, um deles bem baixo e o resto com mono saindo só num fone. Então eu peço desculpas, mas a gente já está consertado, foi consertado já para o movimento da semana e esses aqui devem sair super ok, então a gente não deve ter mais problema com o áudio daqui para frente, realmente sinto muito. A gente tem análises entregues no final de semana de Vale, Usiminas, Suzano e Neo Energia que está no portfólio, as outras três não, mas Neo Energia no portfólio e agora a gente deve ter uma semana de várias análises que não estão no portfólio, mas que são ativos que eu vejo como relevante para justamente a gente começar a montar a playlist das análises do terceiro trimestre de 2024. Fechamento de sexta-feira negativo para o portfólio, volume extremamente baixo novamente, há bastante tempo já o volume extremamente baixo, a gente deve ter alguma novidade com relação ao corte de gasto do governo, que deve justamente animar as coisas daqui para frente, uma vez que isso ficou definido para ser conversado com o Executivo Lula depois do segundo turno que fechou agora nesse domingo. Acontecimentos, a gente tem logo cedo agora a Azul com acordo com credores liberando mais 500 milhões de dólares, volta a reforçar todo mundo, não vai conseguir, não é assim, super tranquilo fazer, lá é a Bill Management, gestão de alavancagem, que é o que ela vem fazendo, de modo que justamente a gente tem aí a operação resolvendo grande parte da questão de alinhar a estrutura de capital com a capacidade de pagamento da operação. Israel revidando no Irã em alvos militares, alinhado com o esperado, com o que foi comentado, com o direcionamento ali justamente para evitar uma escalada, sem expectativas, a meu ver, de uma escalada maior. Nessa guerra o Irã inclusive fez questão de sair com comunicados ali, meio que tirando sarro de nem doeu, sabe aquela vibe de acabou a Jéssica, já foi Jéssica, alguma coisa do gênero, do meme que a gente tinha tempos atrás, então a gente tem aí a dinâmica mais no direcionamento de justamente um arrefecimento e não uma escalada naquele conflito que é bem positivo e deve afetar negativamente preços de commodity como, por exemplo, petróleo, certo? Alinhado com o que a gente vem falando aqui há algum tempo. O governo lá na sexta-feira assinando um acordo com a Vale, isso comentado na análise inclusive de 170 milhões pelo desastre de Mariana, bem acima dos 100 milhões esperados 50 dias antes, ainda assim o mercado recebeu super bem, análise da Vale no canal. E por último aqui a Boeing, que não está no mercado brasileiro, mas que eu acho que é bom comentar especialmente com as últimas conversas que a gente teve sobre a Embraer, avaliando ali a venda da parte de aéreo espacial para garantir viabilidade da operação. A gente vai cada vez mais começar a acompanhar mais de perto o andamento da Boeing, dado justamente que a Embraer tem cogitado, pensado o projeto ali, talvez produção futura, de uma aeronave de corpo mais largo justamente para poder competir ali com o 737 e, se não me engano, o Airbus A320, acho que é o 320, acho que o 330 é um pouco acima, um pouco maior. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fichamento de sexta-feira, virtualmente tudo no portfólio, nenhum racional no movimento dos preços. A gente está aqui justamente aguardando a possibilidade de aumento de posição, mas nada assim, a oscilação está muito meio que dentro de uma certa banda, nada esticando ali para baixo, de modo que observamos aí, vamos ver o que acontece daqui para frente, acho que a gente vai ter novidades durante a semana sobre possibilidade de cortes de gastos e ajustes ali para se enquadrar no arcabouço fiscal do governo, que seria muito positivo. E dúvida! Duvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos no ativo, te mando atenção mais tarde e na live de segunda, das 8h às 10h da noite, toda segunda-feira, onde eu estou lá tirando dúvida de vocês. Um beijo para todo mundo e boa semana e bom começo de semana. Valeu galera, beijão!